E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Cê tá ligado, mano, que eu vou quebrar na terra as vidraça. Mano, cê nunca ganhou no tempo que era na praça. Cê sabe, né, magrão, cachorro caramelo, mas você é muito escrotou. Hoje que cês vai ver, eu batendo em cachorro morto. E eu batendo no cachorro gordo. Não me leva a amar, mas quem cê tá metendo muito é do louco. Cê acha que é pá, meu parceiro, foda-se, cês acham foda. Aqui, mano, é batalha de rima, nunca que foi o esquadrão da moda. Pra ficar falando da minha roupa, cê tem limite aí, mano. Eu mando rima, mando rap, você só manda seu drip. Porra, então fica tranquilo achando que cê é o mais mais, agora você vaza. Cê só tem ice, pai, cê não tem rima, então faz favor e vai pra sua casa. Não vai pra minha casa, não, rimar se caminha. Quer falar que o seu drip e seu moda usando a corrente que é igual a minha? Aí, cê tá ligado, meu mano, fazendo, tira o seu relógio, tá, gue, raua. Você é um cachorro magrelo, não é gordo, é um chihuahua. E você é o quê? Um shih tzu? Fudido, com cabelinho troçado? Não me leva mal, meu parceiro, seu verso, ele é muito do forçado. E minha corrente, ela não é igual a sua, no máximo, ela deve ser parecida. Igual você que tenta fazer rima, mas aí, mano, cê só escolheu isso pra sua vida. Escolheu isso pra minha vida e eu bato igual um tiro de fuzil. Só que quando você perde, cê chama na internet igual uma cadela no cio. Mano, fazendo cristal e você não apela, pra mim você é uma cadela, sua rima, cadê ela? Ela tá aqui, às vezes ela também tá na tela, batendo em você que é cuzão, acha que é de a milhão, mas é um Zé Ruela. E eu nunca chorei na internet, fala a favor, parceiro, pra mim poder chorar na internet, se eu perder, cê tem que ganhar de mim primeiro. Você não chora comigo, mas cê chora pros outros, cê tá ligado, meu mano, que você é muito escroto. Na moral, mano, você tá ligado que o Mikezinho agora passa de fase. Internet, Facebook, eu dou tapa nas suas duas faces. E eu dou tapa nas suas duas bochechas, porque você desse jeito não me leva mal, nunca viu mais. Aê, muita treta, moleque, cê tá enxapando e metendo do louco. Aê, Mikezinho, você não rima porra nenhuma, rimava mais quando era mais novo. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Full HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixe o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Não leva mal, cê me tirou falando que eu sou uma cadela. Mano, ó suas palavras, você vai pagar por elas. Cadela na quebrada, tem as cria e é responsa. Você é um arrombado, não passa de amigo da onça. Aê, faça o favor, mano. Que animal que eu vou te classificar, eu vou tá tirando. Porque sem maldade, vai ser vacilação. Cê te comparo com um animal, eu tô tirando o trampo do Adão. O trampo do Adão. Você é um cachorro e tá merecendo osso. Cê quer falar de onça? Cê tem bafo de onça. Enquanto a onça igual você, eu coloco no bolso. Aê, pega a construção que eu faço. Vou rimando, né meu mano, esse é o argumento. Você quer falar da bochecha? Você é magro. Quando você foi cagar, foi parar o encanamento. Isso é batalha de sangue. Você pra cagar, só cagar no tanque. Aê, não me leva a mal, só rima errada. Mas que sim, tá gordão, só consegue cagar na caixa d'água. Agora eu mato esse MC. Cê é tão magro, se você cagar mais, você vai sumir. Pupila dilatava. Ele cansou de cagar, agora só caga nas palavras. Nada a ver, você que desanima. Se você cagar mais, é porque eles te deram mais 30 segundos pra fazer rima. Quando eu rimo, você tem que tá esperto. Meu parceiro, vai embora mais cedo. Tio Lala, aqui é certo. Vem cego porque não acabou. Sinceramente, mano, você não apavorou. Cê tá ligado que eu não sou cênico. Eu ganho forninha, você só vai ganhar papel higiênico. Cara, melhor que você, que não tem nem o que fazer. E meu parceiro, não teve a resposta. Se eu ganhar o papel higiênico, eu já sei o que eu vou fazer. Vou limpar a ceira, começando por você. Vamos tirar esse bosta. Vamos tirar esse bosta. Ele quer falar, mas ele não tem resposta. Quer falar de cagar, então não deserda. Mãe, traz o meu papel pra eu limpar esse merda. A papelha atirou, eu nem preciso atirar. Tá suave. Eu tô na minha quebrada, mas eu nem preciso me pagar. Porque lá na norte é a mesma fita. Homem é homem em qualquer lugar. E se eu te trombo lá ou se trombo aqui, com certeza eu vou te amassar. Cê entendeu, Pradão? Eu sei qual que é sua fita. Cê vai começar a gritar. Vai falar, vai gesticular. E nisso tudo cê vai se pagar. Mas tá suave, eu entendo você. Cê tem que espremear, você tem que gritar. Já que conteúdo e rima boa cê não tem. E alguma coisa cê tem que compensar. Não, eu grito parceiro, porque o povão tem que me escutar. Porque se eles não me ouvir, como que minha mensagem eles vai pegar? Eu faço o meu caminho. Você só abraça ilusão. Você é voz de Zé Povinho. O Prado é a voz do povão. Tá suave, que bom que cê teve uma consciência Na sua improvisada Que você nem teve que usar como argumento Que você tá na sua quebrada Que quando você cola na minha é sempre a mesma fita Só que agora você vaza E eu coloquei na sua e foi no máximo respeito Te bater no tapete na sua casa O Prado é a voz do povão Caralho, mano, tá igualzinho o político lá em ano de eleição Opa, que é do cuzão? Isso me causa revolta Eu sou MC, se você é político Conta quatro anos, depois cê volta Contei quatro, compasso e voltei Já acabei com esse vacilão Tá pensando que é mão, cê tá apanhou Quanto o Prado ficou no chão Tá ligado, parceiro Que eu faço assim Você quer salvar esse país Então passa essa faixa de presa pra mim E você entendeu o que cê falou? Mano, tá ligado Deixa o beat bem aqui pra mim Conseguir me recompor Quer que eu faça a faixa pra você? Meu mano, eu acho que não Que eu tô na leste, no Itaquerão Vem tirar de mim a faixa de capitão Ih, capitão Só se for o capitão do banco Tá pensando que cê tá desenrolando Quanto o Prado você é um cavalo manco Tá achando que é que cê desenrola Tá ligado que agora cê não controla Você é capitão Só de quem fica de canto atrás da rede Pra pegar bola quando vai pra fora Mas se não tiver um cara pra pegar bola Ninguém faz o gol Cê entendeu, meu mano? Se não tiver a classe e os apresentadores Ninguém faz o flow Cê entendeu qual que é a fita, meu mano? Você não tem superstição Você acha que cê é o Camisa 10 Mas cê não dá valor pra nenhuma função Mas você que falou que cê era o capitão Que era o Camisa 10 Que era o jogador do time Cê tá ligado, meu parceiro Que agora o Prado te bate Isso daqui é cena de filme Eu colei de longe pra caralho Eu joguei na Varsa E eu não tô de brincadeira E agora eu acabei de entrar na sua seleção E foi pronto pra tomar sua abraçadeira Eu não me perco por nada, parceiro Sem fazer todos os papéis E quando você tá no campo Cê sai do banco pra parar nos meus pés Você tá ligado, se apanha pro Prado Porque você é o revés Nossa diferença, cê joga por tu Eu jogo pelos outros 10 Eu tenho o campo inteiro Tô correndo de janeiro a janeiro Vai achando que cê vai me brecar Eu que controlo o tabuleiro Tá ligado, que agora o Prado te deixa na chama Nesse tabuleiro você é um peão Eu fiz a roda e fiz a cama Eu sou o peão, meu mano Eu não sou o rei Porque o rei não vira humilde Eu sou o idice, eu sei Cê entendeu, meu mano Sua rima não sai ilesa Cê pode ser dono do tabureiro Que o basque chegou e ele virou a mesa Entendeu? Família, tá suave Ele grita mais, mais Cês sabem que esse cara aqui não é sagaz Quando rima cê presta atenção Porque eu não grito igual esse otário Ele fala alto, óbvio Eu falo baixo, o que é necessário Eu falo alto, que tem que ser falado Você tá ligado, parceiro Agora se apanha pro Prado No jogo das cadeiras Tem que ter jogo de cintura Na batalha de rima Tem que ter jogo de medula Então vai fazer a cirurgia Dá-me lá pra ver se você manda uma rima bom um dia Meu mano, cê não tem de qualquer fita Fala alto, qualquer um fala Até o cara dá pra moia com o megafone E o cara grita Caralho, é que? Mas cê tá ligado Que você tá por viu Eu falando alto Consegui ser Um dos melhores do Brasil E você tá achando zoado Enquanto eu acho isso incrível Cê não gosta da voz do Prado Faz favor e aumenta o teu nível O meu nível eu já aumentei Ô meu mano Cê sabe que a caga que você passou Que parmentei Ô meu mano Sem maldade Cê não sabe qual que é a fita Ele tem que ficar gritando Eu sou foda, eu sou foda Pra ver se alguém acredita Que bom que tá todo mundo acreditando A única pessoa que não tá gostando É quem tá reclamando Suave Pra mim tá tudo bem Quer se sentir no meu lugar? Grita que você é foda também Ô meu mano Eu não preciso gritar que eu sou foda Meu mano, só minha presença Espelha saco igual você se incomoda Ele rimando assim Meu mano, olha assim Caralho meu mano, imitando o cara Achei que o Johnny não podia vir Ô meu mano Cê é velho Cê é velho Cê é velho Vem com nós nesse instrumental Não importa o que aconteça Hoje você toma um pau Representando a voz do litoral Ele aumenta a caixinha E eu abaixo a tua moral Ô meu mano Começa a semifinal Pra ver que depois dessa aqui Vai pra final Mas não tem como Eu sou um cara capaz Não dá pra ir pra final Se eu sentir essa vida Cê não rima mais Ô meu mano Mas eu tô rimando agora Enquanto eu aumento o nível Você abaixa a bola Ô meu mano A segurada Porque eu não vou tomar um pau É cê que não arruma nada O litoral É bom Tem o grafite O pé do trique Mas você parceiro Não tem rima chique Só os versos simples Todos repetidos Enquanto cê querer evoluir O rap tá fudido Fudido não rima com trique Por isso que agora Eu vou te esculachar no beat Tem grafite Pé do trique Tubarão assim Inclusive pra todos Perdeu também para mim É Perdeu pro sabo Porque comparando você Com aquele bebum Acho ele bem melhor Ô meu mano Não leva mal Aí quem é que tá tomando agora O tal do pau É Para meu amigo De você eu tenho dor Grafite, perdo, trique Tubarão e saboô Eu vi como que cê não rima bem Porque só citando o nome dos outros Cê consegue ir além Ô Quem começou já foi você Eu vou citar o nome de quem rima Foda-se já Eu tô aqui pra responder E aí Isso é maldade Aê Cê não conhece a zona sul Cita alguém lá da minha cidade Eu vou citar o nome dos outros Eu curto rima com o adversário Matar os garoto Hoje você para no velório Se eu fosse ganhar batalha Citava o nome Eu virava cartório Mas é quase isso que cê é Porque suas rimas não é sua E são todas rimas qualquer Aí meu parceiro Te falta inteligência e experiência Cê sinta a verso dos outros E fala que é referência Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho Aos 600 mil inscritos Rapaziada Obrigado de coração E me diga o que está achando do vídeo O que está achando das batalhas Qual MC você mais gosta Que da cena das batalhas Rapaziada Irei trazer vídeo Todos os dias Aqui no canal ImbaSulo HD Obrigado a todos De coração Aos 600 mil inscritos E deixa nos comentários O que eu posso melhorar No conteúdo Rapaziada Eu também aceito Críticas construtivas Obrigado de coração A todos vocês Tamo junto É nóis Falou